A lacração chegou ao Oscar. Isso mesmo. A partir de 2024, diversidade vai ser obrigatória no Oscar. A ideologia de esquerda e a lacração já haviam chegado em praticamente todos os filmes de Hollywood. Isso todo mundo já sabia, mas agora ela chegou ao Oscar. E pra um filme ser indicado ou ganhar o Oscar, ele vai ter que ter lacração. Foram criados quatro novos parâmetros pra ganhar o Oscar. O primeiro deles exige que o filme tenha um ator de destaque de um grupo racial ou étnico subrepresentado ou 30% de seus papéis menores que destinados a minorias. O segundo critério estipula que nos bastidores, figuras de chefia ou membros da equipe técnica sejam oriundos de grupos historicamente desfavorecidos. Isso inclui também mulheres, LGBT e deficientes físicos. Já o terceiro e quarto parâmetro dizem respeito à oferta de estágios e treinamentos a trabalhadores subrepresentados e diversidade nas equipes de marketing e distribuição do filme. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com a arte? O que isso tem a ver com a qualidade do filme? Os efeitos sonoros, o desenvolvimento dos personagens, o roteiro, entre outras coisas não tem nada a ver com esses critérios agora estipulados pra que um filme ganhe o Oscar. É a ideologia de esquerda, mais uma vez, entrando no meio cultural pra manipular as pessoas. Segue a gente aí pra mais vídeos como esse e deixe sua opinião aí embaixo. Você acha que isso vai mudar a qualidade dos filmes?